Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Trata Games Sem Limites E galera, eu vou estar reagindo aqui a um vídeo comparando o Red Dead original com o Red Dead Remaster Remaster, né? Falar nisso eu vou até baixar o volume aqui porque eu acho que não é necessário estar com o volume alto Então a gente vai estar vendo essa comparação aí, né? Pela imagem aqui eu já estou achando até o original mais bonito aqui, o original Rodando na retro da Xbox One, da melhor forma que está, versus o Remaster Então vamos lá, vamos estar vendo aqui, sem enrolar vamos estar vendo o vídeo aqui em questão Original e o Remaster O que dá para perceber de cara é que o Remaster, né? Vocês sabem que quando eu falo Remaster, vocês já sabem, você está vendo desde o início do vídeo, né? Ele está mais colorido, está com as cores mais definidas e tal Mas cara, em muitas cenas eu acho que a iluminação do outro está melhor, cara, não sei por que isso, velho Lembrando, o outro está rodando via retrocompatibilidade Aqui está mais claro, mas eu estou achando, não sei por que eu achei melhor Aqui basicamente foi a mesma merda Aí pausado, é o original E o Remaster está mais escuro Porque eles podiam ter feito o remake, né, velho Meu Deus, cara Olha isso, o original é o mais bonito, velho Meu Deus Aí o original Essa parte o Remaster está mais bonito Porque o céu está estrelado e etc Mas eu acho que a textura, sei lá, pior, velho É porque está mais claro, né? O escuro ele esconde mais a falta de textura, né? Os dedos tudo colado Podia ter feito um remake, né, Rockstar? Meu Deus do céu, velho Aí o Remaster está mais iluminado Não sei se está mais claro Você vê quando o trabalho ele é porco Quando você tem dúvida se o Remaster está mais bonito que o original É porque também, né? Sabe o que é foda? A gente vê essa diferença, assim, de cores e tal Mas também existe a parada Eu acho que no Red Dead tem passagem de tempo, não tem? Um mundo aberto com passagem de tempo Porque eu estou sentindo essa diferença também Nesse aqui tem a parte mais de dia Outro está sendo uma parte um pouco mais à noite Ó, eles estão fazendo uma parte mais à noite Como é que vai fazer a comparação de iluminação? É diferente mesmo, pô Meu Deus, o original está marmo dos caras Aqui está tudo escuro Também com efeito de luz, né? Pode ser, né? A gente tem que pegar o mesmo ambiente Tipo, de noite e de noite também Ah, e aqui está de dia, pô Aí fica difícil fazer a comparação, né? Tá, beleza É, aqui já dá pra fazer uma comparaçãozinha Porque não está no mesmo horário, mas Aqui o remaster ficou um pouco superior Nossa, mas também ficou tudo escuro aqui Ficou feio demais, velho Aqui não teve diferença nenhuma Não, o original está com mais textura nessa parte Está mais bonito Quando entra no remaster Você sente que está mais pixelado Mais embaçado Vamos ver essa cena original Remaster Tá, deixa eu passar de novo Não sei Sabe qual a diferença do remaster para o original? O remaster esclarear o jogo É basicamente isso Meu Deus, velho Tá muito feio, cara Você vê que você sente dúvida Qual que é mais bonito? Até agora pequena vantagem para o original, cara Aqui a textura da roupa Acho que do remaster Está melhor, deixa eu ver Mesmo uma merda Já o rosto eu estou achando o original Pouca coisa superior E só clareado O porte dos caras foi isso Vamos clarear o jogo Galera, a rock está, ó 250 no lombo do pessoal Onde a parada da retro consegue fazer algo idêntico Praticamente Até superior em algumas partes Meu Deus, a arma está com mais detalhes no original Do que no remaster Meu Deus do céu Ah, é que é o contrário É que eles escureceram Aqui está sem sombra no original Mas deve ser porque Sei, né? Depende da Da iluminação Do ângulo de iluminação Aqui eu achei o remaster Mesmo um horário diferente Mas o remaster está superior E acabou o vídeo É isso Eu só pulei o comecinho do vídeo É, rapaz, é uma parada assim Bem tosca Rapaz, é... Que porte horrível Cara, quando você olha Como eu falei Quando você olha Para os dois Você fica Pô, qual que está bonito Esse aqui E tem hora que vai para o outro Tem hora que vai para o outro Cara, você sente que está ruim O bagulho não está bem feito E você achar o original mais bonito Do que o remaster É porque tem algo estranho Porque tem algo muito Muito, muito estranho Mas, enfim Os caras do remaster Só chegaram assim Para o jogo Falaram assim Cara, o que a gente tem que fazer Para ficar diferente Aí você pensa Bom, vamos Vamos botar mais brilho Vamos botar em também Horários diferentes Para sentir que o nosso está melhor Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Simplesmente bizarro Bizarro Isso aqui Isso aqui é uma aberração Cara Esse porte É uma completa aberração Cara Não tem como Levar a Rockstar a sério Com isso Cara Não dá Não dá Mas, enfim Bom, esse foi o vídeo Que eu achei aqui De comparação Eu procurei Em outros sites Não achei Até o momento Da gravação do vídeo Né Mas se vocês tiverem aí Outros exemplos Vocês podem dar dicas De nome aí E tal Comentar aí embaixo Que eu vou estar Olhando De repente eu trago Mais comparações aí Para vocês E Vocês acham que vale a pena? Bem no cut Assim mesmo Você acha que vale a pena? 250 reais Cara Quanto mais eu falo disso Mais irritado Eu fico Não dá para levar a sério Uma empresa dessa Eu sinceramente Olha Decepcionado Decepcionado mesmo Mas enfim Eu quero que vocês Comentem aí embaixo Deixem o like Compartilhem Se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela Força extra aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus